Renegro do Rafael! Desenvolvido! 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 Rafael, tira o capacete um pouquinho! Desenvolvido! 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 Parabéns! Parabéns, Través! Valeu! Rafael, campeão aqui na Paracartes! Campeão, cara, graças a Deus! Fala aí, como foi esse ano? Cara, foi muito difícil! É uma categoria onde os pilotos são muito parelhos, os karts são iguais... Eu consegui 5 vitórias esse ano, foi um ano excelente pra mim! No começo do segundo semestre eu tive um pouco de dificuldade, perdi algumas corridas... Fiquei meio assim, mas eu falei não! Na etapa eu consegui ganhar a corrida, que foi o principal pra conseguir chegar no título... E eu tô muito feliz, campeão paulista, bicampeão do ranking nacional de pilotos... É isso aí, agora é só comemorar! Parabéns, Rafael Rodrigues! Pode falar! Agradecer a equipe Mingo pelos karts, sempre em ótima condição de correr... Aos nossos patrocinadores, a Dolly, a Tec Ver... Todo mundo que apoia a Paracartes e acredita nessa ideia! Muito obrigado! Ano que vem tentando de novo o bico! Se Deus quiser! Se meu manager me arrumou um contrato que eu tô precisando de um patrocínio! Parabéns, Rafael Rodrigues! Pelo menos que eu tô precisando de um patrocínio! O que é que eu tô precisando de um patrocínio?